Saindo aqui agora de Presidente do Rio de Janeiro, de frente a rota é um super legal, em direção a Boa Vista. Vamos lá! A Boa Vista Olá amigos e amigas, esse passeio tinha duração prevista para 4 dias, o feriado de carnaval, de 19 a 22 de fevereiro. Chegamos domingo e íamos voltar na quarta-feira, porém na segunda-feira, ontem, amanheceu o dia muito chuvoso. Passou o dia todo chovendo, mal deu para sair para almoçar. E aí combinamos que se na terça continuasse do mesmo jeito, já iríamos voltar. Terça-feira muita chuva e decidimos retornar. Viemos para aproveitar as cachoeiras, porém com tanta chuva não fazia muito sentido continuar aqui. Passamos a segunda-feira toda no hotel, porque as chuvas estavam bem fortes e o dia todo, né? Então decidimos retornar hoje na terça. Então é isso, vem com a gente para a estrada. Aplausos 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora são 10h22, rodamos 100 quilômetros e vamos entrar agora na reserva indígena Waimiri Atroari. Próxima parada Jundiá. Bora lá. Vamos 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 lá. Aplausos 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 Aplausos. 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 Aplausos.